O funk, uma das expressões mais cariocas e uma das expressões culturais mais relevantes do país e que tem ganhado palcos internacionais, é hoje o tema da exposição que inaugura no Museu de Arte do Rio sobre a gestão da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. A exposição que conta com o apoio e o patrocínio do Instituto Cultural Vale, um grito de ousadia e liberdade é a nossa amostra anual. Fazer essa exposição para nós, realizar um sonho, um desejo antigo do museu, trazer funk, manter a vocação do museu na proximidade com a periferia, com as favelas, com as comunidades. Antes de tudo, pensar isso como potência de arte, potência de criação e potência de cultura. Tem a questão desse funk mais atual que a gente conhece e traz também toda uma perspectiva histórica através do sol. A exposição funk, ela traz a partir dos diálogos de gerações diferentes, o Dom Filó trazendo o contexto de sol funk, e a Thaísa Machado trazendo esse olhar e essa perspectiva sobre o funk contemporâneo, sobre o funk de favela, sobre o grito de pessoas pobres, pretas e periféricas. Porque num país onde a gente tem a maioria preta, a gente precisa de representatividade, no mínimo. E o funk é a resistência, é a cultura preta enraizada do início ao fim. É fundamental, é muito importante, é representativo. A gente precisa que as pessoas se reconheçam em cada parede. Uma expressão cultural extremamente e genuinamente cariocara, que não começou agora. Na verdade, o funk, ou esse tipo de expressão, ele começou 50 anos atrás, nos ídolos da década de 70, quando chegou a Black Soul Music aqui do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro sempre foi o lugar que acolheu muito bem todas as manifestações, e são manifestações periféricas que precisam de novos espaços. A gente tem procurado fomentar todo tipo de arte numa perspectiva de fortalecimento, de diversidade, e para iluminar também a produção artística menos evidente, menos óbvia, que é o caso dessa potência, dessa exposição da Sendo Aberta hoje. 50 anos de estrada, né? Em que a Black Music chega nesse país e faz uma trajetória até 2023, com essa potência que é o funk. Na verdade, isso é o conceito africano Sankokuwa, que determina de você olhar o passado para que ressignificar o futuro. E eu acho que é sobre isso, né? Sobre festa, sobre festejar a vida, festejar essa liberdade que está sendo tão proporcionada para a gente. Hoje, falar de funk dentro do Museu de Arte do Rio de Janeiro é extremamente importante porque o funk sintetiza, não só em linguagem, não só em ritmo, mas em indumentária, né? Como a moda é importante, como a gente tem criado marcas, exportado coisas e muitos códigos. Então, o funk é extremamente importante dentro da estética do Rio de Janeiro e dentro da estética do mundo. O funk, ele está se reinventando mais uma vez. O funk agora, ele está mais eletrônico do que nunca, né? E também experimental. Hoje, a gente não tem só o tamborzão e o atabaque. A gente também tem uma experimentação ali do funk que referencia as marchinhas de carnaval, as baterias de escola de samba. E, para mim, é muito importante estar apresentando um trabalho como esse no Museu de Arte do Rio, né? Um dos museus mais importantes do mundo. A exposição está linda, não percam, venham ao mar. Nós vamos ter um ano de exposição. Aproveitem a notícia de vocês.